Música Fala galera, beleza? Tô de volta dessa vez pra gravar Batman... Pra gravar... É, pra jogar Batman Arkham Origin Online de novo Só que, como vocês viram no último vídeo Enquanto trava tudo e dá lag É, eu fui um carinha Um capanga do Bane e agora eu vou jogar Com o Robin e é isso aí O negócio vai ser o seguinte O jogo com o Robin e com o Batman É exatamente igual Ao jogo do... Droga, ele me viu Ah, sai daí Robin É exatamente igual ao jogo normal Como você entra numa sala E tem todo mundo lá pra você matar É exatamente isso, droga Porém São outras pessoas que tão jogando Isso torna as coisas mais difíceis E tá dando lag Eu ataco com lag E o Batman pegou todo mundo ali Já que eu tava pretendendo matar Então, ó Vou ver se consigo matar esse carinha aqui, ó Cai, imbecil Pra você cair aqui, ó Pega ele Cai! Cai, seu retardado É pra você cair Cai, sai daí Que saco Cai, ó Cai, cai Cai, isso Aí você... Não deu Porque você é burro, Robin Eu não gosto de você, Robin Você morreu porque você é burro Você não conseguiu descer A porcaria do negócio, Robin Porra, Robin Vai amassar Amassar Se quiserem depois... Opa Tem uma nave ali Vamos destruir essa nave Destrói a nave Vai matar o Batman Ou não Ah, vamos pegar aquele cara lá Tá sozinho Agora você morre, filho Esse parece mais forte Do que os outros Volta, você nem sua Toma Sai daí Pá Pá, Robin Pá, Robin Seu imbecil Cara Eu não gosto de você, Robin Eu não gosto de você Eu gosto do Batman Eu não gosto de você, Robin Você... Não 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 gosto de você Você é burro Batman, você é burro, Robin O Batman vai morrer também Só porque eu tava falando Que eu gosto dele Robin Faz o que eu quero Você consegue ler minha mente? Você consegue, né? Você é inteligente Você consegue ler minha mente, né? Então, Robin Leia minha mente, vai Faz o que eu tô te pedindo Ele vai matar o outro Carlinho ali por trás, ó Aí eu vou pegar eles Ó lá Ó, ó, ó Toma, trouxa Agora você sobe Pelo amor de Deus Sai daí Tá bom Não morri Tá bom Menos mal Isso, ó O Batman fica ali Tipo, completamente exposto Droga Droga Eu vou morrer Eu vou morrer Não vou mais Ah, ah, ah Eu vou morrer Droga Você tá com a granada Aqui dentro Eu vou morrer Eu tinha Eu morri Deixa eu falar pra você Eu morri Dentro do duto de ar Isso não existe Você tá mexendo Você tá mexendo em sacola Aqui do lado Você tá me atrapalhando Então, meu pai Tá no quarto Aí eu começo a mexer em sacola Sacola Ai, agora minhas costas Tão coçando Ô, beleza Droga Droga O negócio é pegar o pessoal Que tá, tipo, completamente sozinho Tipo, esse trouxa aqui, ó Tipo, ele vai morrer Droga, agora tem gente De volta É, ó O Bane tá aqui, ó Tipo, assim Vai todo mundo morrer Deu Bane aqui Legal Todo mundo vai morrer Nesse lugar Vai todo mundo amarrar Cara A gang A gang do Bane Tá, tipo, assim Destruindo todo mundo Isso, Robin Muito bom, Robin Isso aí Erra mesmo a porcaria do golpe Isso aí, Robin Isso aí Acabou A gang do Bane E eu parei no ar A gang do Bane E venceu Olha o tamanho desse cara Pelo amor de Deus Então é isso Esse foi o vídeo Que eu joguei Miseravelmente mal Com o Robin Entendeu Eu tentei jogar bem Pra mostrar pra vocês Minhas habilidades Só que eu não gosto Do Robin O Robin é burro Ele é burro Entendeu Então é isso aí Dá joinha Se você gostou Dessa bosta aí Depois tem mais gameplay Se vocês gostaram Ó, eu fiquei em penúltimo Pelo menos dessa vez Eu não fiquei em último Não, eu fiquei em último Eu fiquei em último Mas que bosta Que bosta Então é isso aí Galera, valeu Falou Até o próximo vídeo Joinha Favorito Se vocês gostaram Dessa merda aí Eu joguei mal pra caramba Prometo que vou melhorar Eu vou jogar Essa bosta aqui Até eu melhorar Essa porcaria Desse multiplayer Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau